Primeiro Samuel, capítulo 2, é o cântico de Ana. É uma palavra bastante conhecida, mas nessa palavra Ana nos remete nas nossas angústias, nas nossas afrontas feitas pelo inimigo em nossas vidas e nos ensina também a como passar por tudo isso. Então é cântico de Ana, primeiro Samuel, capítulo 2. Glória a Deus. Já começa como nós estamos fazendo. Então, orou Ana e disse, a oração é o caminho, tá? A oração é o caminho de tudo. A oração é onde nós vamos conseguir vencer aí, passar por todas as tribulações, todas as provas que aqui nós estamos passando na presença de Deus. Então, orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e por ele são as obras pesadas na balança. Glória a Deus. O arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram singidos de força. O que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessam os que eram famintos. Até a estéreo teve sete filhos e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos na trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus provejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei. Exaltará o poder do seu ungido. Então, Eucana foi-se a Ramã e a sua casa. Porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote. Glória a Deus. Aqui no finalzinho, nós já vemos aqui que ela profetizou. Aquela época ainda não existia rei. E ela já profetizou. E nasceu através dela o profeta Samuel, o qual ungiu o rei Davi. E através do rei Davi veio Jesus Cristo, da linhagem do rei Davi veio Jesus Cristo, onde está dando o nosso direito agora de buscá-lo aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Ana era a mulher atribulada, a mulher que Deus tinha fechado a madre, ela não gerava filho. E naquela época, a mulher que não gerava filho, o marido tinha, por costume naquela época, casar com outra mulher para que realmente fosse dar de continuidade a linhagem da família. Então, assim foi feito. Eucana se desposou de mais uma outra mulher. e essa outra mulher começou a a tribular Ana. Então, Ana começou a se amargurar de uma tal forma, de uma tal forma de ela ficando tribulada, não comia, só chorava. E clamava ao Senhor. Clamava dia e noite para que Deus fizesse uma obra de misericórdia na vida dela e pudesse se compradecer dela e dar a ela o que ela tinha buscado, que era o filho. Ela buscou, batia na porta de misericórdia. Então, a chave a chave da busca, da nossa busca para tudo na nossa vida é a oração. Assim, ela fez. E ela fez voto. Ela votou diante de Deus. Ela fez um voto que se Deus abrisse a madre dela, se ela gerasse um filho, ela entregaria esse filho para que servisse ao Senhor. E assim foi feito. E ela foi pronto, pronta em pagar esse voto. Ela levou esse seu filho para realmente servir ao Senhor. E ali, ela cumpriu, pagou o seu voto. Deus se comprasou nela. Ela gerou o filho. e ir lá, ela colocar aos pés do Senhor para que fosse servida ao Senhor. E para que nós chegássemos a esse direito, não é? Ela sem ela saber naquela época lá atrás, ela faria também parte da nossa vida. Ela daria continuidade ao plano de Deus. Aquilo que Deus já tinha escrito. Deus já é maravilhoso, já tinha escrito tudo. tudo feito certinho, tudo ali colocado certinho, para que hoje nós chegássemos nesse momento e tivesse esse direito de poder estar aqui orando, buscando. E ele sabia. Deus já sabia que nós não teríamos entendimento. Muitos de nós não teríamos entendimento, mas através da palavra de Deus, ele abriria nosso entendimento e assim ele está nos abrindo nessa madrugada com referente usando essa passagem de Ana, usando a chave, qual que é a chave da nossa vida? Está tudo. É oração. É oração. Deus de Deus. A Ana, ela estava, a prova dela estava tão ardente, tão grande, que ela orava e não saía sua voz. Ela foi tomada como se estivesse embriagada. ela foi até repreendida, sendo acusada de estar sendo embriagada, mas depois o sarcedote viu que realmente ela estava angustiada de alma. Ela não estava embriagada, é que realmente ela estava derramando a alma dela diante de Deus. Então, ela só mexia a boca, não saía palavras, mas ela estava orando. A oração dela foi muito intensa, muito intensa que tocou o sentimento de Deus. Glória a Deus. Até o nosso Jesus Cristo, ele deixou para a gente. Jesus Cristo fez uma oração que pela sua pele verteu sangue, oração intensa, mas ele sabia, ele sabia o que ele tinha que passar, mas ele fez aquela oração para deixar também para nós esse caminho que é a oração. A oração é a nossa ligação com Deus, nossa ligação com Jesus Cristo, nós abrimos a nossa oração em nome de Jesus Cristo porque tem que ser por ele o caminho. Nós temos que pedir a Jesus Cristo e Jesus Cristo é nosso interceptor, ele intercede por nós diante do Pai. Não adianta nós dobrarmos nossos joelhos e querer falar direto com Deus. Deus, ele está ouvindo, sim, mas Deus na sua infinita valdade, ele deu esse mundo ao seu filho amado, tanto que ele veio, caminhou, se entregou no duro madeiro da cruz por amor de nós. Então, esse mundo pertence a Deus, mas foi dado a Jesus Cristo para que Jesus Cristo fosse e está sendo nosso interceptor. Então, nós temos que saber direcionar nossos pedidos, nossas petições a Jesus Cristo e pedir, pedir com fé, fazer igual a Ana fez, ela orou, pediu, bateu na porta de misericórdia de Deus e pediu com fé, justamente para alcançar de Deus a misericórdia. E Deus se compreendeu a oração de Ana, uma oração bonita que ela fez, mas ali Deus abriu a madre dela e concedeu a sua petição. Na petição dela foi a de gerar filho e gerou, gerou o profeta Samuel, gerou o profeta Samuel, onde ele viria lá na frente ungir os primeiros reis, que seria o rei Saul, depois o rei Davi, onde através da linhagem do rei Davi, a família de rei Davi, veio Jesus Cristo, glória a Deus. Então, que Deus nos mostra nessa madrugada, perseverança na oração. Devemos orar, pedir, mas pedir corretamente, acertado diante de Deus, pedir para o nosso Pai Jesus Cristo, orando, clamando a ele, derramando o nosso coração, derramando a nossa alma, nossa petição. A Ana era tão atribulada que não saía voz alguma de sua boca, mas é o Deus que ouve, o nosso coração ouve na nossa alma. Muitas das vezes você, devido à correria da vida, você está ali, vai para cá, vem para lá, mas você tem condições de elevar seu pensamento aos céus, mesmo estando fazendo alguma coisa, você pode ali clamar por dentro a Deus, ele vai te ouvir, ele ouviu a Ana, Ana não saía a palavra da boca dela, ela orou com a alma, com o coração, e assim que Deus quer que nós façamos, que nós realmente oramos com a nossa alma, que nossa carne, nossa carne, ela quer tanta coisa, muita coisa, mas a nossa alma, ela quer o que? Ela quer a salvação, somente isso, a nossa alma, ela só anseia pela salvação, é mister na presença de Deus, aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós estamos passando, porque ele, da sua infinita bondade, ele criou tudo perfeito, ele fez as estações do tempo para deixar para nós o modelo de vida, vem o frio, vem a chuva, vem o calor, vem o outono, as folhas caem, então, existe o tempo para você passar tudo, assim, na natureza, ele deixou também a própria lua, tem a lua cheia, a lua minguante, e ela tem uma influência nas plantações, então, Deus, ele deixou para nós, como modelo, a sua própria natureza, então, chegou o frio, nós vamos ter que colocar brusa, enfim, e assim, na nossa vida espiritual, na nossa vida diária, chega as estações, chegou o tempo de você chorar, chegou o tempo de você sorrir, e vai chegar o tempo de você cantar também, então, Deus, ele está nos ensinando que não tem outro caminho, a não ser a nossa oração, oração sincera, de coração quebrantado na presença de Deus, Glória a Deus, para que ele possa realmente atender o nosso pedido, então, Deus, hoje, ele está falando conosco nessa maneira, que ele quer que a gente busque, busque de alma, de coração, e ele está se agradando desse propósito, desde o início desse propósito, ele tem batido na oração, tanto que aqui é feita a oração, a salinha de amor de Jesus Cristo foi alicerçada diante da oração, então, por isso, Deus está operando dentro dessas petições, dessas buscas, então, é feita a oração, existe a palavra, existe sim, a palavra alimenta a nossa alma, fala com a nossa alma, mas a base de tudo da salinha do amor de Jesus Cristo é a oração, a busca, né, ajudar, se a gente não pode ajudar com a nossa mão, a gente ajuda em oração, a gente clama, a gente ajuda a irmandade na oração, e Deus tem se agradado, nós temos visto obras, temos visto milagres, né, até hoje eu não esqueço daquela criança, né, que, se não me falha a memória, ela tem o problema aí de autismo, e começou a falar, né, foi, dentro do propósito de Deus, dentro das orações pelos autistas, dentro das orações, foi, foi feito, orações, foi feito busca, e nós vimos milagre, nós contemplamos milagre, então, Deus tá aqui, ele tá pronto em atender nossas orações, então, vamos clamar a Deus, vamos pedir, da forma correta, vamos falar com nosso Pai Jesus Cristo, porque, através dele, nós vamos alcançar a sua misericórdia, alcançar as nossas petições, cada um de nós entramos aqui de uma maneira nessa madrugada, né, uns clamam por enfermidade, outros clamam por portas de emprego, outros clamam pelos filhos, que é final de semana, enfim, cada um tem uma petição diante da tua presença, mas Deus, ele, a infinita bondade, ele quer que, nessa madrugada, que nós, que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui diante da presença dele, ele está aqui no nosso meio, Espírito Santo de Deus, está aqui ao nosso lado, está aí do seu lado, e ele, ele quer ouvir da sua boca, da boca da alma, tá? Da sua boca da alma, você se derramar diante dele, pra que ele te dê a sua vitória, a sua vitória, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, é teu nome. Então, é, Deus, ele pede, ele pede pra que nós clamemos, nós oremos, nós busquemos, da maneira correta, através do nosso, Jesus Cristo, aquele que, se entregou por nós, né, ele deixou, um legado de amor, começo ao fim do seu ministério, como, homem carnal, aqui na terra, só houve amor, ele pregou somente o amor, e esse amor que ele, que tá sendo entranhado dentro de nós, nesse momento, pra que nós tenhamos amor por ele, por Jesus Cristo, nós teremos amor por Jesus Cristo, e façamos nossas petições aos pés dele, e com certeza nós veremos milagres, nós contemplaremos vitórias na nossa vida, tudo aquilo que tá passando na sua vida, ele dará força pra você continuar, e te dará vitória também, vai chegar o tempo de você estar, igual, igual Ana cantou, abraçou a vitória dela, na nossa vida não é diferente, mas, ela deixou, escrito aí, foi deixado escrito, como nós temos que fazer, é orando, é buscando, é só assim que nós vamos, não existe outra maneira, mas eu tenho que pedir por vocês, mas você tem que adversitar a sua petição, a alma é sua, você que vai dar conta da sua própria alma, então peça, usa a sua alma, o direito que foi te dado de bater na porta de misericórdia, de pedir, peça com fé, derrama a sua alma, se não tiver palavras, dobra seus joelhos, assim como a Ana, ela não tinha mais palavras, 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 ela dobrou o joelho, mas Deus, Deus viu o coração dela, Deus ouviu, o que ela, a alma dela estava, clamando, e deu a vitória pra ela, sim, era a nossa vida, glória a Deus, então vamos buscar, a face de Deus em orações, para que realmente, Deus, ele venha com seu poder e glória, e possa realmente atender nossas petições, assim como fez na vida de Ana, nós estamos aí com mais de cem conexões aí na plataforma do YouTube, de irmãos e irmãs, clamando pela misericórdia, e nós temos fé, que nessa madrugada, Deus já está ouvindo o nosso clamor, já está ouvindo as nossas petições, e ele será pronto, ele será pronto em nos atender, nos ajudar, nas nossas tribulações, nas nossas provas, nas nossas lutas, então busquemos a face de Deus na oração, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, glória a Deus, aleluia, assim.